Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre caixa econômica, lotéricas. A caixa econômica e as lotéricas liberaram o pagamento através do cartão de crédito, cartão de débito, junto às casas lotéricas, onde você vai poder pagar agora os boletos, faturas, através de cartão de crédito. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, publicamos no nosso blog altarendablog.com.br Essa matéria é referente à Caixa Econômica Federal, onde você poderá pagar com cartões de crédito, boletos, faturas, nas próprias lotéricas. Isso vai ajudar muitas pessoas que acabam tendo um aperto aí no mês com o faturamento, com o dinheiro para pagar as contas. O cartão de crédito abre as portas para a possibilidade dessa pessoa, desses clientes poderem pagar com o cartão de crédito nas casas lotéricas, né? Já que muitos não sabem usar carteira digital e tampouco têm aplicativos de carteira digital. Então, as lotéricas facilitarão esse tipo de perfil de clientes, né? Talvez você me assiste aqui e fale, ah, isso é besteira, né? Porque tem carteiras digitais que eu posso pagar e tal. Então, mas muitos idosos, muitas pessoas antigas, não têm aplicativo de carteira digital no celular e tampouco o celular Android. Então, muitas pessoas não baixam, não sabem usar. E as lotéricas, vocês podem ver que estão sempre com fila, porque as pessoas preferem pagar nas lotéricas as suas faturas. Então, se vocês forem na lotérica e veem aquelas filas gigantescas, vocês vão ver que tem muita gente que paga boleto na lotérica, né? Então, esse perfil de cliente pode acontecer que venham usar esse conceito, tá bom? Vamos olhar a nossa nota que nós publicamos para vocês. Uma boa notícia para quem gosta de pagar seus boletos nos cartões de crédito. A Caixa anunciou que o pagamento de contas e boletos poderá ser feito via cartão de crédito em suas lotéricas. Pagando contas na lotérica com cartão de crédito e débito. Uma grande novidade aos clientes das lotéricas. A partir de agora, será possível pagar suas contas, jogos e boletos nas lotéricas da Caixa com cartão de crédito e débito. Novidade está disponível para cartões emitidos nas bandeiras ELO, Mastercard e Visa. Confira abaixo como funciona a taxa de pagamento das modalidades, né? Cartão de crédito da Caixa 2,95 e cartão de débito 0,98. Se eu não me engano, nas carteiras digitais é 2,99, né? Então, está bem dentro das condições que as carteiras digitais fazem, né? No cartão de débito, os juros é de 0,98. O cartão de débito seria um prejuízo para você fazer isso, porque você pode pagar com cartão de débito diretamente no seu banco. E o seu banco não cobra nada para fazer esse pagamento. Então, aqui acabaria sendo um prejuízo para você. Se você paga um boleto de mil, será cobrado 0,98 sobre esses mil que você está pagando. Então, você pagaria 9,80 de juros nessa transação. E, logicamente, que essas taxas também uma parte será transmitida para a lotérica que está recebendo essa modalidade, né? Então, o que eu digo a vocês é o seguinte. Pagar no débito uma fatura é tirar o dinheiro da sua conta corrente pela lotérica. Não vale a pena. Então, é muito mais viável você ir no banco, tirar o dinheiro e pagar na lotérica. Mas, se você for no banco, tirar o dinheiro e paga no banco. Não tem necessidade de pagar na lotérica, né? Então, o interessante é você não usar o débito na lotérica porque o débito vai te cobrar 0,98. Então, no seu próprio banco, você não paga nada. No seu aplicativo do banco, você não paga nada. Então, aqui na lotérica, 0,98 no débito é contramão. Ou seja, você vai pagar juros à toa. Certo? No crédito, é aquilo que eu disse. Muitas pessoas, às vezes, podem não ter dinheiro para pagar as faturas, as contas. Então, eles vão optar para pagar no crédito devido a esse momento. Então, seria uma oportunidade de ter para não atrasar as contas. Tá bom? Só para isso. Vamos dar uma olhadinha no que diz a caixa. Caixa informa. Informamos a disponibilização de mais uma opção para pagamento de seus boletos e jogos utilizando cartão de débito e crédito. Cartão de débito e crédito de todos os bancos e das bandeiras Visa, Master e Elo. O serviço de conveniência é fornecido pela Fiserv e disponibilizado mediante pagamento conforme segue 0,98 do cartão de débito e 2,95 para o cartão de crédito. Atenção! Esse serviço é opcional. Não é permitido pagar fatura de cartão de crédito com o cartão de crédito. Os cartões de débito da Caixa e BNB, Banco do Nordeste, continuam sendo utilizados na função SAC sem cobrança de serviço de conveniência. Confira abaixo como funciona a taxa de pagamento nas modalidades. Cartão de crédito da Caixa, 2,95 e cartão de débito, 0,98. Bem, aqui fala que fatura de cartão de crédito não pode ser paga com outra fatura de cartão de crédito. Ou seja, você não pode usar um cartão de crédito para pagar fatura de cartão de crédito. Pode pagar boleto menos fatura de cartão de crédito. Então, gente, com essa modalidade das pessoas poderem pagar boletos, jogos, no cartão de crédito e no débito, vai facilitar muito para as pessoas. E é mais uma modalidade que está acontecendo aí. Não que eu ache que isso aqui seja legal, a gente usar cartão de crédito e pagar boletos que tem juros de 2,95, 3% e 1% ali, 0,98 no débito. Nenhum, nenhum outro é bom. Mas, como eu acabei de falar, os clientes que tem a bandeira ELO, Mastercard e Visa, em algum momento da situação financeira, que não está fácil para ninguém, tem essas opções de pagar pela lotérica. Então, vai ajudar bastante os brasileiros aí, usando essa modalidade nas lotéricas. De novo, alguns de vocês podem falar, isso é besteira, porque nós temos a carteira digital e tal. Como eu acabei de falar para vocês, muita gente não tem carteira digital, milhares de brasileiros não usam carteira digital. Eu sou um dos que não uso. e tem muita gente que prefere pagar em lotérica. Como vocês observam lá, observam que tem sempre fila nas lotéricas. Eu que moro em São Paulo aqui, eu sempre vejo as lotéricas entupidas de clientes, principalmente aqueles momentos de recebimento, que tem o salário, o pagamento, férias, 10º, que explodem de filas. Eu ia para Ribeirão Preto, eu via aquelas filas gigantescas, o pessoal tem lotérica em Ribeirão Preto, que até cadeirinha tem, igual o da Caixa, para ficar guardando ser chamado por senha, de tanta gente que tem. Então, pode ser que isso daí dê uma nova receita para a Caixa e para as lotéricas, com o pagamento de cartão e débito, tanto para jogos como para outros fins, na verdade. E outra coisa, quantos de nós não passamos na frente da lotérica e não temos nem cartão de débito, só temos cartão de crédito? E na hora de pagar, não temos PIX, não temos nada. Então, pode ser que isso aconteça, tá certo? Ah, outra coisa. Muito cuidado, porque com a modalidade cartão de crédito para jogos, ele pode induzir a gente, o cartão de crédito, a querer fazer um jogo e pagar um cartão de crédito a longo prazo. Então, você imagina fazer um jogo de R$500 e pagar essa taxa no cartão de crédito de R$2,95, né? Para um jogo de que pode ou não ganhar, sabe disso. Então, muito cuidado com isso, que pode trazer você, levar você a gastar, gastar, gastar e não perceber o tanto que está gastando com jogos, tá? Fique esperto com isso daí também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Santana dos Santos, um grande abraço! Luiz D2, um grande abraço! Max Marinho, um grande abraço! Michel Lopes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! 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 Legenda Adriana Zanotto